Eu vou sentar com a xereca Devagar, ei bota, bota, bota Esagze-eu o DJ Ruan, o DJ que ela deseja Eu vou sentar com a xereca Devagar, ei bota, 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 bota Tô botando, tô botando Ruanz King' Be nossa Tô botando, tô botando, tô botando Não deixa de ser safada, meu caralho tá entrando Tô botando Eu bota, 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 bota Pode que não entrar Senta com tua drovinha Por cima da pica ereta Vai, senta com tudo novinha Eu vou sentar com a xereca devagar E bota, 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 bota Esse é o DJ Juan O DJ que amar deseja Eu vou sentar Com a xereca devagar E bota, 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 bota Eu vou sentar com a xereca devagar E botar, 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 botar Eu vou sentar com a xereca devagar E botar, 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 botar Tô bom, man Neros, tô bom, man Neros Então deixa de ser safada Meu caralho, tá entrando Tô bom, man Neros, tô bom, man Tô botando, tô botando, tô botando, tô botando, tô botando Eu bota, 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 pode penetrar Senta por toda a via Em cima da pica ereta Vai. Senta por toda a via Que hoje mena te pita Vai, senta por toda a via Em cima da pica ereta Vai, senta com o todo novinha Que hoje o meu não te pida Vai, senta com o todo novinha Por cima não fica ereta Vai, vai